É foda. Alguém já pegou você na sua infância, na sua adolescência, batendo uma punheta? Que você ficou, caralho, tipo, tua mãe, teu pai, tua irmã, alguém assim, ou tua esposa, você não queria que ela visse? Então, eu nunca fui pego, né, batendo punheta, mas eu sou punheteiro. Você é punheteiro? Sou. Mesmo transando assim com essa frequência? Sim, eu sou viciado. É, porque a pessoa... Eu acho que eu tenho doença. Não, não tem doença, não. Isso é natural. Isso é normal do homem, normal. E eu gosto de vídeo amador, assim. Eu também gosto. Eu gosto de vídeo amador. Eu gosto de coisa no ao vivo. Ah, eu tô aqui no banheiro. Manda. Entendi. Entendi. Ah, eu tô no shopping. Manda. E tu bate mesmo? Tu, tipo, acabou de gravar uma cena, trabalhou o dia inteiro. Fez umas duas cenas no dia. Vou mandar até a gente pra dormir comigo. Chega de noite, você ainda bate em uma antes de dormir? Não, se tem a companhia, não precisa bater, né? Não, tudo bem. Mas já deixou de comer uma mulher pra bater uma punheta? De repente, pensando na outra lá. Pegar uma mulher é muito melhor pra bater uma punheta. Tá, mas assim, às vezes você tá com uma mulher maravilhosa. Você ficou com uma na tua mente que tá fudendo a tua ideia. E você precisa homenagear ela naquele dia. Aí você vai se tranca no banheiro com a tua mulher no quarto. Você vai lá e... Tem uma atriz que ela fala que ela quer homenagem, mas ela quer que fale o nome dela. Porque ela fala, não, pô, tu tá vendendo vários conteúdos. Você pega o mesmo conteúdo e manda pra outras. Tem que falar o nome dela. Entendi. Entendeu? É foda. Deixa eu te falar uma coisa. Você parece ser aquele homem bem raiz mesmo. Bem másculo, do jeito que eu gosto. Acho lindo isso, acho massa. Mulher, quando vai chegar pra você, você tem aquela frescurinha de... Ela tem que tá com cheirinho de Victoria's Secret ou ela tem que tá com cheirinho de bucetinha? Não é fedorenta. É aquele cheirinho natural. Cheiro natural, né? Tu gosta do cheiro natural? Gosto. É bom, né? Porque tem mulher que tem a pele, né? O cheiro, né? É uma coisa de fêmea, né? Eu costumo dizer cheiro de sexo. Cheiro de sexo. É uma delícia. Eu também gosto de homem. Eu não gosto quando o homem vai tomar banho, aí vem com o pau fedendo. Pra mim tá fedendo. Com cheiro de sabonete. Com cheiro de perfume. Sei lá, qualquer porra. Eu gosto com cheiro de pau. Engraçado, né? Eu sou muito fêmea também, entendeu? Então, eu tenho um tara quando eu tô na academia. Ah. Eu faço aquela mulher toda gostosa, suada. Pô, tu tem tara disso? Já mandei calcinha minha pra seguidor meu. Calcinha suada, usada no treino. Depois da academia. Aí. Homem adora. Adora? Mãe, tu tá lá fazendo lá suas paredes de perna lá, tá? O bucetão lá aparecendo. O cara tá... Suadinha. Tem cara que vai pra academia. Tem cara que vai lá pra ficar olhando a mulher, mas tá treinando. Tá treinando. Eu sou esse cara. Eu tô observando tudo. Tá observando tudo. Uma águia, né? Tô observando tudo. Foda. Nossa, mas a mulher fazendo agachamento. Então, a pergunta que eu anotei aqui pra te fazer, você já respondeu. Se a mulher chegar da academia suadinha e falar, eu te quero. Nossa, isso é um convite. Tu manda ela tomar banho ou tu pega na hora? Pego na hora. Pego na hora. É foda. Muito mágico. Só umas duas gotinhas de limão. Só pra não... Nossa, é maravilha. Delícia, né, cara? Eu fiz uma cena assim uma vez. Eu fiz uma cena assim uma vez. Cara, o povo pirou. Tipo, fingi que tava na academia treinando e tal, não sei o quê. Aí cheguei e finalizei como se tivesse pego o boy na academia e finalizado na escada. Era meu namorado, todo mundo sabia. Mas o enredo era esse. A gente finalizou na escada, sabe? Eu com roupa toda suadinha assim. Nossa, o povo ficou louco com aquela cena. Ficou louco. Se botar ainda alguma roupa branca, alguma... É. Que dá transparência, né? Que suou e tal. E você... O quê? Vai pra academia com calcinha, sem calcinha? Eu vou de calcinha, porque senão meu tabaco é grande. Gente. Senão parte ali no meio e fica igual uma pizza. Aparece... Tem mulher que vai até com pinça aparecendo. É. Não. É, piercing eu não tenho, né? Mas aí o grilo aparece no lugar do piercing, que é grande. É assim. Entendeu? Você gosta de grilão ou grilinho? Ou tanto faz? Buceta. Buceta arrumada. Buceta. Com cabelinho, com aquele bigodinho ou sem nada? Então. Buceta raspada é linda demais. É linda, né? É linda demais. Mas assim, um bigodinho... Tipo, eu gosto de sombrancelha assim. Pois é, tem homem que gosta. Tem que variar. Já pediram pra eu deixar o bigodinho. Tem que variar. Já pediram pra eu deixar o bigodinho, mas eu não tenho coragem. Eu não gosto mais. Porque eu tinha tanto pelo, eu sofri tanto com depilação, que eu tirei tudo. Então nem nasce mais. E a marquinha também ajuda bastante. A marquinha eu faço. É, a marquinha eu também concordo. Engraçado, o Alan que veio semana passada diz que não gosta da marquinha. É isso. É. Ele diz que gosta da mulher com corpo todo, assim, todo da mesma cor. Ou é preta, ou é branca. Marca do short? Não. Da mesma cor. Sem marquinha. Toda... Eu acho bonito. Sem nada, é. Eu acho bonito também, sabe? Não, é bonito. Mas a marquinha, eu acho que dá um tesão. Não dá? É um convite, cara. É, a marquinha é um convite. O peito, marquinha. É. Tá doido, esquece. É, pois é. Tem que ter marquinha. Felipe, o que você acha que dói mais para um homem? Tomar um chifre? Ser corno da mulher que ele ama? Ou ele ter o pau muito pequeno? O que dói mais? O que é mais triste? Mano, fala. Mano, mano. Mano, assim, o que eu saiba, eu nunca fui corno, né? E nem tem o pau pequeno, então? Nem tem o pau pequeno. Mas vamos lá. Pô, cara, acho que ter pau pequeno não dá para fazer muita coisa, não. É, porque a mulher, você pode trocar de mulher, né? Foda-se. Manda aquela para o caralho. É, verdade. Não é? Porque eu acho que é pior. É pior, né, cara? É foda. Gente, com todo respeito, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo. Se você não foi abençoado por Deus com uma rola, uma senhora rola, entendeu? É, assim, não tem muito o que fazer. Ou até tem, porque o meu médico que faz a minha reposição hormonal da menopausa, ele garante que ele consegue aumentar o pau do cara com hormônios. Ele fala, eu aumento. Eu falo isso porque eu consegui fazer comigo, em mim, em casa, e a esposa dele é minha amiga também. Elisângela. Beijo, Elis e Dudu. Eu acho que é genética. Os caras me procuram, como é que faz para ter pau grão? Eu falei, filha, isso é genética, filha. É, claro, com certeza, mas... E, assim, tem que saber trabalhar com a ferramenta que tem. Exatamente. Mas, assim, não... Tem mulher que adora pau pequeno também. Não, eu... Não, tem mulher que adora. Ah, pelo amor de Deus, vai fazer o que com aquilo, gente? Mulher medrosa. Que isso, gente? Mulher medrosa. Que isso? O pau tem que ser grande para poder encher. Ai, ai, ai. Não, o pau tem que encher a xereca da mulher. Encher, encher. A mulher se sentir rasgada, entendeu? O cu também. Não, o cu, não. O cu tem que ser médio. É? É, porque senão dói. Nem do talento? Não, não dá. Dói pra caralho. Eu já dei uma vez só para um pau grande o cu. Mas machucou demais. Eu não aguentei, não. Aí, quando eu fui para o médio, tipo, é duas bombadas, eu gozo. Entendeu? É muito rápido. Aí eu falei, não, o meu cu gosta de pau médio. Já tem mulher que é o caralho para gozar. Que não consegue gozar nem por um decreto. Nossa, eu adoro. Eu adoro. Minha melhor gozada é a nonal. Tem mulher que já ama. É melhor gozar de nonal. Deixa eu ver aqui. Bom, você já falou que já comeu a coroa. E... Vamos lá, só para finalizar. Beijo grego. Você gosta? Não. Você faz? Nem na mulher? Na mulher, sim. Se ela falar, chupa meu cozinho. Tu chupa? Com certeza. Com certeza. Mas nem mim. E você? Se ela falar, tem mulher que gosta de fazer no homem. Filho? Chegou no limite. É uma chave aí. É sério? Tem atriz que quando é pra gozar, a unha é de gel, né? Ó. Falei, ô, ou vai sujar tua unha ou tu vai perder a mão. Sai daí. Bom, Felipe, olha. Então, pra gente finalizar, já que você é um homem cabra-macho, baiano, cabra-macho, raiz, do jeito que eu acho mais lindo, gentil, cavalheiro, tudo de bom, tudo de bom. Obrigado. Faço questão de assistir os seus filmes, depois você me indica onde que eu posso achar, porque eu quero ver se é isso tudo mesmo que você falou. Vou fazer a... Vou ver se eu bato... Vou ver... Ó, não, eu quero chamar uma Siri, olhando seus vídeos. Jura? Juro, claro! Pode saber, vamos lá. Eu quero te dar um presente. Ixi, lá vem. Lá vem. Ah, meu Deus do céu, não acredito que ela vai me dar, que é a calcinha dela, eu não acredito, não. Você falou que gosta de cheirinho. Meu! É da tua! Hum! Agora, fala uma coisa. Minha buceta é cheirosinha? Tá cheirosa, amor. Tá? Então ficou perfeito. Gente, ó, vou guardar. Pô, não dá pra me tirar minha cueca aqui, né? Não, não precisa não, meu amor, eu vou ver teus vídeos. Tá freada. Obrigada, Felipe, um beijo pra você. Foi um prazer te receber, tá, gente? Gente, um beijo, ó. Fiquem com Deus, tchau!